Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou falar um pouquinho com vocês a respeito das baratas. Eu sei que essa espécie causa muito terror às pessoas, né? Tem as baratas silvestre e as baratas urbanas. Então, as urbanas é a mais conhecida por todos, né? Pela questão do mau cheiro, por ser um inseto, sim, considerado nojento, se alimenta de várias coisas, transmite doença, enfim. E a gente vê mais, né? E essa daí que eu tô mostrando pra vocês, a gente encontrou aqui na beira da estrada, né? Tava no toco de uma árvore que já tava podre, já árvore. Então, assim, elas vivem em troncos, em rochas. Então, a gente já vê que o local, o habitat dela já é diferente. Se for observar também, ela tem uma característica um pouquinho diferente, né? Se você for ver, ela meio que se camufla aí no meio da vegetação. Então, às vezes a gente acaba passando e acaba não percebendo. Outra curiosidade delas, né? Deixando claro, né, pessoal, que tem mais de 4 mil espécies de baratas, tá? E sendo que menos de 40% dessas, de 40 espécies dessas baratas são consideradas praga urbana. Então, assim, tem muita espécie, não tem muito estudo sobre as baratas, tá? Então, assim, tem pouco conteúdo a respeito delas. Outra questão importante é que uma fêmea de uma barata, ela produz em média 750 filhotes, né? No período de vida dela, sendo que o período de vida dela é de um ano, mais ou menos. Então, assim, a gente vê que é bastante, né? E, bom, essa barata, né, ela é silvestre, como eu já falei pra vocês. Ela não produz nenhum mau cheiro, ela não morde igual as outras, tá? E ela se alimenta, basicamente, de raiz de plantas e fungos. Então, a alimentação dela é bem diferente, né, das urbanas, que tem uma alimentação variada, né, de todo tipo. E outra curiosidade é que essa silvestre, ela tem um hábito também de dia. Então, ela não sai somente à noite, né? As urbanas, o hábito dela já é mais noturno, por questão de segurança da própria espécie, né? Então, assim, ela não gosta muito de luz, né? As urbanas, o ser humano, né, passa a ter contato. Então, ela sabe que de noite ela consegue ter uma alimentação, consegue sobreviver melhor do que se ela fosse sair de dia. Então, assim, a probabilidade dela morrer era maior. Na questão da silvestre, por mais que ela tenha aí predadores e tudo mais, ela tem aí um hábito que não pode se dizer que ela só sai de noite, tá? Então, assim, você vê que eu tô mexendo aqui com ela, e ela procura sempre se esconder, entendeu? Já é deles, né? É característica deles mesmo de se esconder, de sair de perto, né? De se camuflar. Então, a gente procura ver que nem todas as baratas são tão nojentas, né? Olha pra vocês verem essa daqui. Ela tem uma característica bem diferente, né? E é bem legal a gente conhecer. Tchau, tchau, tchau.